Fala pessoal, boa sexta-feira. Ontem recebemos, final de tarde, um caminhão de planta, tá? Já vou falar um logo. Duas plantas que eu nunca tinha visto, vieram, tá? Raridades. E plantas, muita planta de caule duro, né? Folha dura. Anubias, microssorios, equinodoros. Vamos lá pra lista, porque tem coisa boa. Ó a coisa linda. Anubia lanceolata, gigante. R$ 30,00. Galera, tô fazendo lista de planta, hein? Agora vai ter lista por escrito. Vou tentar manter atualizada. Mas quem pedir dessa vez já vai receber uma lista. Amazonense. Ó a coisa linda. Equinodoros elefante. Essa aqui tem essa verde clarinho. Muito bonita esse equinodoros, pessoal. Amazonense 12. Equinodoros elefante, 20. Olha só a coisa linda. Microssorio trópica, grandona. Aí. R$ 30,00. Enorme. Outra beleza aqui, ó. Equinodoros polcloc. Tem essa folha vermelha e verde. Muito bonita, manchada de vermelho e verde. Coisa linda. Polcloc, 20. Microssorio pteros. 20. Tem mais aqui, ó. Agora aqui, ó. Novidade. Primeira vez na loja. Microssorio Vietnã Black. Coisa linda. R$ 40,00. Só veio uma, galera. Peguei pra conhecer e gostei, hein. Diferente. Outra coisa linda aqui, ó. Microssorio tridente. 20. 20. Anúbia Rastifolha. 20. Anúbia Rastifolha. Anúbia Gabon. 20 também. Margo Crossorio aqui de 20, pessoal. Agora essa daqui, ó. Agora essa daqui, ó. Tem tempo que não vem. Ninfóide Cristata. Ela parece, ela lembra muito uma ninféia, uma bananinha. Ela tem o verde bem clarinho. Fica muito bonita no aquário. O verde dela fica lindo, clarinho. Planta de R$ 6,00. Ó, Ludvigia Red. R$ 6,00. Mayaca. R$ 6,00. Tem um pouco que não vem mayaca também, pessoal. Essa planta é muito bonitinha. Ludvigia Rappens. R$ 6,00. Agora olha outra novidade aqui, pessoal. Primeira vez na loja. Também não conhecia. Criptocorine Spirales Red. Bonita demais, hein? Grandona. R$ 40,00, hein? Primeira vez na loja. Anúbia Nanceolata. Pequena. 20. Spatifilum. Grande. Olha como é que tá bonita. Spatifilum grande. R$ 20,00. E olha só que coisa linda, pessoal. Anúbia Coffee Folha. Grandona. R$ 40,00. Olha o tamanho das Coffee Folha. Coisa linda. Então, Anúbia Coffee Folha. R$ 40,00. Além disso, recebemos coco com microsório. Aquela toquinha de coco com microsório muito bonita. Isso aqui é para enfeite, para reprodução de peixe, é show de bola. Coisa linda. Coisa linda. É pra dentro de mais. É isso aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a chegada de planta de ontem. Então hoje, sexta-feira, estão disponíveis. E amanhã, sábado, vai chegar mais planta. Ou seja, vai ficar um caminhão de planta na loja. Vocês têm que vir aqui comprar, porque senão não vão ter onde plantar tudo, valeu? Então tô guardando vocês aí hoje e amanhã. Vamos que vamos pegar essas plantas bonitas Abraço, fui!